Eu quero dar o meu boa tarde especial pro Emerson Romano e o João Vitor Xavier, essa dupla dinâmica, já com a expectativa para a abertura das Olimpíadas de Paris 2024. Boa tarde, meninos! Muito boa tarde, forte abraço pra você WT, eu sou seu amigo, então eu posso te chamar de WT. Boa tarde Emerson Romano, boa tarde a todo o time internacional da Itatiaia. A Rádio de Minas falando ao vivo da posição de número um, vou repetir, a Rádio de Minas falando ao vivo da posição de número um da arena montada para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. À esquerda, eu vejo a Torre Eiffel com os arcos olímpicos pendurados. À direita, o palanque de onde estarão as autoridades de todo mundo acompanhando a abertura dos Jogos Olímpicos. Aos nossos pés, o Rio Sena e a Itatiaia, a Rádio de Minas, chega aqui para a sua décima abertura de Jogos Olímpicos, a fantástica edição dos Jogos Olímpicos de Paris, a primeira edição olímpica com uma abertura fora de um estádio olímpico. A abertura será no Rio Sena, será com as imagens, com a passagem da beleza de Paris, desfilando para todos os cantos do mundo. A equipe da Itatiaia espalhada aqui por Paris, eu vou a outro ponto da capital francesa com você, Emerson Romano. Boa tarde, Romano. Boa tarde, João, grande abraço para você, William, quem nos acompanha, estamos acompanhando a movimentação de estrelas do esporte, da moda, da música, que estão desfilando por Paris e principalmente sendo apresentados aos pés da Torre Eiffel. A gente já teve o Tony Parker, ex-jogador do Sam Tony Spurs, já passou por ali, passou também uma das maiores lendas da história olímpica de todos os tempos, norte-americano Cowlews. Simplesmente dez medalhas de ouro, dez medalhas de ouro conquistadas por ele, também passando. Tivemos Boris Becker, tenista alemão, grande tenista alemão, talvez o último grande tenista da Alemanha. Boris Becker também passando, então várias pessoas chegando para a cerimônia de abertura. Tivemos o rapper norte-americano, o Snoop Dogg carregando a tocha olímpica. Muita gente boa, muita gente conhecida está chegando, estão sendo apresentados e você vai saber de tudo na Itatiaia. A gente vai transmitir todos os detalhes, todas as pessoas importantes, tudo o que está acontecendo. Porque o William, João Vitor sabe muito bem disso, mas o William, meu amigo, é um momento histórico, porque pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, e olha, essa é a trigésima terceira edição dos Jogos Olímpicos, vamos ter uma abertura fora de um estádio, de um ambiente fechado, com a participação popular. A expectativa é de mais de um bilhão e meio de pessoas do mundo inteiro acompanhando, e você vai acompanhar aqui na Itatiaia. E a Rádio de Minas, Emerson Romano, de uma posição João Vitor Xavier, da posição 1. A nossa equipe está espalhada por Paris para trazer a maior emoção aqui na maior rádio do Brasil. É a Rádio de Minas, a Itatiaia, todas as emoções das Olimpíadas 2024. Você vai acompanhar ao vivo!